Fala pessoal, PG aqui pra vocês, mais um vídeo aqui pro canal Espaço Pesca pra loja feita de pescador pra pescador, loja Espaço Pesca Demorou? Mas eu trouxe pra vocês Esse aqui é o vídeo pra demonstrar o trabalho dessa belezura aqui Pó per popó, tamanho um pouquinho maior Pó per popó 8,5 cm, tá pessoal? As características delas estão passando aqui embaixo Eu já fiz aí a isca da demonstração delas pra vocês De bancada, com cores e tudo mais, falando um pouquinho da isca Agora vamos aproveitar que nós estamos aqui no Pequesqueiro Tacamores Sport Fishing Fazer o trabalho da isca pra mostrar pra vocês, né? Pra essa demonstração, tô usando aqui, ó Carretilha Atama da Dyson Carretilha muito boa, viu pessoal? Muito boa mesmo Linha Hachi 018, Fluor Carbon da Lisa de Fishing 042, se não me engano Todo esse material que eu tô falando, tá passando aqui direitinho a descrição, tá? E tô usando aqui uma vara minha, antiga, que eu tenho aqui Que é um pouquinho mais firme Eu vim pra cá pra fazer pescaria de Tucunanés, Traíras Com uma varinha mais leve Essa popper é mais pesada, então Tô aproveitando e usando essa varinha aqui pra vocês Então, botar essa isca na água Mostrar pra vocês que é um popperzinho top demais Assim como a popper Popó 5,5 que eu já trouxe pescando roubá-la até pra vocês, né? Até roubá-la ela pega Vou mostrar o trabalho dela pra vocês Ó, se você colocar na água É um popper que fica de pé Isso já indica que dá pra você usar a esticar Tá bom? Vamos lá Vamos jogar lá E mostrar pra vocês o trabalho Vou passar em cima da estrutura Espalha bastante água Faz um barulhão Tá? É um popper danado de bom Eu tenho mandado, como eu falei no vídeo de bancada que eu fiz pra vocês Eu tenho mandado esse popper Pro pessoal pescar em Três Marias Serra da Mesa Lago do Peixe E tem dado muito certo Essa cor ficou maravilhosa, né? Vou jogar aqui, ó Ficar mais fácil pra vocês verem Jogar bem longe lá, ó Trabalho do popper Não tem segredo Linha esticada Tá? E você faz Você pode fazer Mais curto Ó, o barulhão que ele faz Você pode fazer Mais curto Pode fazer Mais longo Tá? Sem problema nenhum É um popper maravilhoso Agora vamos ver Se ele também dá pra Dar uma esticadinha E uma zaradinha, né? Acredito que dê Assim como seu primo mais novo Acredito que dê pra fazer também Ó Zarando Dá pra zarar assim, ó Ó Esticar, ó Ó Afundando ele, ó Ó Ó Ó Ó Popper popó Arrebenta, pessoal É um popper Mas que dá pra você esticar Dá pra você zarar E o 85 não foge a regra Então é um popper Fantástico, tá? Vou trabalhar de novo Trabalha ele curto Quero que você consiga ver Se possível Mostrar a isca E o trabalho da minha mão também Não tem segredo, pessoal É só deixar ele esticada, tá? Não pode deixar folga Um trabalho curtinho E depois eu vou trabalhar Da metade pra cá Um trabalho longo, tá bom? Então eu joguei lá Ó Trabalho curto Tira a folga E dá Uma leve Uma leve esticadinha, ó Ele espalha bastante água, tá? Faz um barulho de popper Danado de bom Ó Ó Estira o excesso E dá aquela Como se você estivesse Dando um estralo na isca Pra trabalhar mais longo Estica a linha, ó Puxa Faz uma alavanca maior, tá? O barulho desse popper É fantástico Eu vou ali E vou jogar aqui Pra você pegar o barulho Do popper fazendo, tá? Pra vocês verem O drama que é Olha só Ó Ó Gostaram, né? Popper popó Tamanho 85 Não deixa de dar aquele like Pra gente E se inscreve no canal E aciona a sinetinha Caso você ainda não seja inscrito Pessoal Até o próximo vídeo Valeu Tamanho 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 Tchau.